Tudo bem com você? Quero te passar uma dica rapidinho aqui, ó. Você que tá montando a sua arroçadeira, você tem muito cuidado na hora de você montar essa peça aqui, porque senão ela vai quebrar. Muitas vezes as pessoas quebram essa peça aqui e acham que ela é muito frágil e ela partiu, entendeu? Mas eu quero falar um negócio pra você aqui que ela é forte o suficiente pra aguentar. Só que ela, é claro que ela, o diâmetro dela aqui é menor do que esse aqui pra dar roxo, senão não dava roxo. Agora, se você montar ela da forma aqui errada, ela vai quebrar. Ela vai quebrar rapidinho, entendeu? Ou às vezes pode quebrar na hora que você tá montando. Olha o jeito certo de montar ela aqui, vou te mostrar. Monte do jeito correto pra você não detonar ela. Ó. Ela não dá alinhamento aqui, ó. Quando ela encosta um lado, o outro lado fica folgado aqui, ó. Você encosta daqui, lá de baixo também vai estar distante, né? É folgado não, distante. Então o que você faz? Você coloca aqui os dois parafusos. Ó. Não aperta muito. Deixa eu pegar uma roxinha ali, só um pouquinho. Ó. Você coloca ele aqui. Minha mão deve estar tampando aí, mas eu vou te explicar agora. Você vai apertando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, pra ele entrar, ele ficar alinhado. Porque se ele for apertar todo de um lado aqui, ó. Por exemplo, eu vou apertar lá, ele vai folgando mais aqui, ó. Quanto mais eu apertar lá, arrochou. Tá normal, não tá? Só que ela tá toda fora daqui. Ela já tá apertada. Fora daqui. O que que vai acontecer? Ela vai... Você vai querer apertar ela, ela pode moer rosca. Ou ela vai quebrar. Então o que que você tem que fazer? Você vem aqui, ó. Você encaixar ela direitinho. Principalmente a de baixo. Ó. A de cima com a de baixo, né? Ó. Você vai apertando. Deixa eu ver se lá já encostou. Encostou. Vou folgar lá um pouquinho. Você tem que ir fazendo esse resumo aqui. Quando você apertar aqui, ele não pode encostar nem de um lado e do outro. Mas a mesma distância que ele vai estar aqui, ele tem que estar lá. Aí tá alinhadinho. Eu tô fazendo aqui sem olhar a outra parte. Nessa parte aqui, pouca coisa vai caber aqui. Vamos supor que um enforca-gato bem fininho. Ele entrou aqui. Mas entrou arrochado. Não precisa fazer essa medida. Tô fazendo aqui só pra você ter a noção. Olha esse aqui. Bem fininho. Ele entrou arrochado. Então tá igual. Mas mesmo assim, você não pode apertar os dois de uma vez só. Você aperta um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Aí você vai alinhando aos poucos. Pra ele ficar arrochado. No nível certinho dos dois. Entendeu? Ele tem que terminar assim. Não é um colado. E o outro descolado não. Porque se eu colar o de lá, esse aqui vai aumentar o dobro. Aí ele vai estar forçando. Vai estar forçando aonde? Vai estar forçando aqui. Onde ele tá aberto. Entendeu? Ó. Certinho, viu? Tudo na vida tem que ter os macetes. Muitas as vezes você bota defeito em um produto. Sendo que ele não tem defeito. Tá certo? Quer aprender corretamente como montar, como fazer todo o reparo, todo o conserto da sua roçadeira? É só entrar em contato conosco no número de telefone que tá saindo aí, ó. No rodapé do vídeo. Eu tenho um curso completo com ceste de roçadeiras. Eu mando pra você pra qualquer parte do Brasil. E se você quiser comprar uma roçadeira de muita qualidade. Muita qualidade mesmo no mercado brasileiro. Compra essa aqui que é a Touro. Olha. 62 cilindradas. Touro. Essa é a extra. Essa é a queridinha do Brasil. Aguenta trabalhar. Aguenta trabalhar 8 horas por dia com caba trabalhador operando ela. Então essa é a Touro. Original. 62 cilindradas. 2.8 em HPs.